Oi, papai Wilzy! Oi, mamãe Wilzy! Chegaram os três carrinhos, a bagunça está por vir! Vrumi! Vrumi! Gostam de brincar! O bebê Binho derruba tudo sem parar! O vovô Conca gosta de ajudar Ele ama sua família e tem muito a ensinar A família Wilzy! Um, dois, três, quatro... A família Wilzy está voltando para casa após um belo passeio Devia estar muito sujo lá fora Essas são marcas de pneus enlameados Olha só! Tem um ciclo lá no chão Grumi! Pega a bola! Olha isso! Ela transformou o círculo em uma flor Binho, eu posso desenhar uma flor pra você também Olha! Isso não é uma flor! Isso é um monstro! Esperem aqui! Vrumi pegou um pouco de tinta na mesa Ela quer transformar o desenho do seu irmão em uma flor Mas no chão! Ai, 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 ai! Viram? Viram? Agora parece uma flor! Brumi também quer tentar pintar Minha nossa! Por que ele está pintando manchas verdes nele? Aqui, aqui, aqui... Brumi, olha! Sou um gemme gigante! Coitado, Pinho, sou um grande germinojeto! Opa! E eu sou o fungo desmancha pra seres! Opa! 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 Aos, os, os... Opa! Hã? Opa! Hã? Quem é que está andando com os pneus sujos aqui? E quem derramou tinta no chão? Eu vou achar esses vândalos com certeza. Quieto! Ora, ora! Bando de vândalos! Nós somos vândalos! Nós somos artistas! Mami, é um germe grande! Sabe, os germes podem ser perigosos! Eles deixam as pessoas doentes! Eles não gostam de coisas limpas! E eles não gostam de água! Vamos todos afugentá-los! Vamos todos brincar no parque aquático! Parque aquático O vovô concha está construindo um toboágua para as crianças, como em um parque aquático de verdade! Primeiro, precisamos encaixar a mangueira na torneira e depois abrir a água! Agora a água está escorrendo pelo escorregador e caindo em uma grande banheira! O parque aquático acabou de abrir! Quem vai primeiro? Ah, que brumpinho! Os mais novos vão primeiro! Quem é o próximo? Eu! Brumy! As meninas vão antes dos meninos! O quê? De novo? Ei, Brumy! Que tal irmos juntos? Tá bom! Segura firme! Tchá, 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 tchá! Tchá, tchá, tchá! Muito bom, Brumy! Ah? Ip, ii! Ai! Pode ir, Grêmio! Todas as crianças agora estão limpas! O vovô Concha já pode desligar a água! Atenção, visitantes! O nosso parque aquático já está quase se fechando! Venha nos visitar amanhã de novo! Tá fechando! Vocês ainda têm muita coisa pra arrumar! O sofá, o chão, a mesa e as tarefas para fazer antes da sua mãe chegar do trabalho! E esse jogo vai se chamar... Salvando a casa suja! E está aqui o que vocês precisam! Brumy, Brumy e Binho, tomem seus panos de limpeza! Azul! O que foi? Azul! Ah, sim, sim, sim! Isso mesmo, Binho! Tá limpinho! Falta pouco, Florzinha! Eu sou o melhor limpador! As crianças, Willzy, limparam tudo! A casa está um brinco! Até parece que está brilhando! Nossa! Como a casa está limpa! Eu acho que alguém andou trabalhando duro por aqui! E quem será que foi? O Binho! Eu também! Eu também! Oh! Vocês são as minhas estrelinhas! Oh! Alguém se esqueceu de limpar os pneus! Oh! Opa!